Tá andando na média de quantos cavalinhos aqui, Evan? Tá com 300 cavalos agora. Olá pessoal do canal Bissolê, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carro. Hoje eu estou aqui no Pochinho, localizado em Botucatu. E só tem nave aqui, exclusiva, aqueles que gostam de carro baixo, fortes também, forjado. E hoje eu vou apresentar para vocês Voyage Sport 1.8. Estou aqui com o proprietário, o Evandro. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Maravilha. E hoje vamos conhecer um pouquinho desse carro. É um vídeo diferenciado do que vocês estão acostumados, a qual eu trago aqui para o canal. Evandro, há quanto tempo que você é proprietário desse Voyage aí? Três anos. Três anos? Pegou ele assim? Não. Foi feito inteiro, restaurado inteiro. Foi feita a pintura completa dele, tudo. Foi feita a restauração da parte interna também, mantendo o original. Mecânica. E o que foi feito nele aqui na parte de suspensão? Foi feito algum agregado, ponta de eixo? O que você está usando de tala? A suspensão dele é fixa dianteira e rosca traseira. Foi feita pela RR Suspensões, aqui de Botucatu mesmo. Não foi mexida em parte de levantamento de agregado, motor, nada. Ele usa uma tala 7, pneu 1.835 D-Link. Olha que linda, galera. Pode ar 17. Se liga nesse carro, na lateral. Os borrachão, esporte também, detalhes. Olha aí. Lindo demais, hein? Foi feita a parte mecânica dele, ele é 1.9. Turbo, forjado, riqueiro. Aí sim, hein? Pino, tudo forjado. Maravilha. Top demais. Vamos conhecer um pouquinho desse motorzão? O Irvando vai abrir lá pra nós, galera. Vamos ver esse motorzão aí, ó. Olha aí, que top. Já tem uma saveirinha amarelinha encostando. Vai ter vários vídeos diferenciados aqui no canal. Olha aí. Sensacional, hein? É, isso aqui é uma obra de arte. É um motor bem trabalhado. O que você fez aqui nesse motor? Ele é feito pistão, biela. É, ele é um ponto móvel. Vamos ver. Vamos ver uma autoavionics, é, 5063, 8 pico. Intercooler. Início tá assim. Ainda tava pra montar o câmbio. É, segunda-feira vai encostar pra montar câmbio, blocante. Vai montar os eixos de golfe, bolachão, tubo maior. Porque o sistema de freio dele foi toda feita também. Usa freio de Santana, esquinça de Santana. Os discos ventilados, prisados, perfurados. Maior também. 286 milímetros, se eu não me engano. Turbina? Turbina é uma 5063, autoavionics. Legal. Caixa quente? Caixa quente 63. Legal. Olha aí, pessoal. Dá pra se ligar um pouquinho? Desse motorzão pra gente ouvir só o barulhinho. Boa. Suave. É um vídeo diferenciado, galera. E olha aí, olha o barulho. Várias naves chegando aqui na coxinha. Olha aí. Top demais, hein? Tá andando na média de quantos cavalinhos aqui, Ivan? Tá com 300 cavalos agora. Mas vai aumentar um pouquinho a pressão e vai subir um pouquinho a cavalaria dele. Legal. Hoje você tá andando no pé com quanto? Com um no pé, quilo no pé e 0,5 no booster. Legal. É, pessoal. É, o motor trabalhado, forjado. 300 cavalos. E aí, o que vocês acham dessa máquina, hein? Já ele colocou braços pontográfico dos dois lados. Motorzinho trabalhando redondo, forjado 1.9, né? Legal. É, galera. Olha o Vigia ligado, hein? Top demais o carro. Sensacional. Perfil de pneu tá com quanto? 1.85, 35. Baixinho, hein, Ivan? Baixo. Baixo mesmo. É, pessoal. Olha aí, que top. Vamos dar uma volta. Já tem a janelinha. Aí, já vem com a janelinha também. Lateral. Olha a traseira. Lanterninha. Top. 1.8 esporte. 1.8 esporte. Voyageira. Ponteira de escape. Carro tá sensacional. Perfeito. 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 Agora vamos conhecer um pouquinho lá na interna, Ivan Duro. Com licença, hein? Olha aí. Que coisa linda, pessoal. Que coisa linda. Olha o acabamento. De porta. E esses bancos recarro. Para aqueles que gostam. São das antigas. E gostam da pegada dos carros antigos. E forte também. Já vi um opalão laranja. Que em breve vai ter vídeo também no canal. Aí, ó. O palão saindo. Olha que coisa linda. Isso é maluco. É sensacional. Top demais. Tudo original. Olha como que tá esse teto, galera. Olha os banquinhos internamente, ó. Banco traseiro de boa. Xadrez. É, banco recarro é outra coisa, hein? Dá licença. Deixa eu ver essa nave aqui. Esse painel satélite também é o desapegado. Volante também, 4 gomo. O que você tem aqui? Tem uma FT300. Futuramente eu quero passar para uma 450. Certo. Mas eu dei agora a prioridade para montar o câmbio. Faltava o câmbio forjado. Legal. Aí tem os manômetros só de pressão de óleo e combustível. Porque eu tenho que deixar ele mais limpo possível. E futuramente penso até em tirar. Deixar só a 450. Deixar ele mais limpo possível. Aí tem a wideband que mede a sonda. Tem uma chave geral. Que eu acho que os quadrados, principalmente os montados turbo, é legal colocar. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque qualquer coisa aí você consegue desligar tudo, né? Legal. O resto eu mantive o mais original possível. E esse painelzão é coisa linda, né? É. Como eu deixo a chave geral desligada, o relógio dele está sempre errado. Porque eu paro em casa, ele fica guardado lá na capa. Então eu chego lá, desligo ele, espero esfriar. Desligo a chave geral, então ele zera. Está sempre errado a horas ali dele. É isso aí. Parabéns pelo carro. O carro está excelente, impecável. É, o carro mais novo que eu já vi. Galera, comente aí no canal se você já viu um Voyage nesse estado de conservação. Top demais. Os vidros elétricos, tudo original. Elétrico, retrovisor elétrico. Top. Parabéns mesmo pela nave. Parabéns, porque o carro está impecável. Olha só o acabamento de teto. Top demais, pessoal. Eu esqueci de falar do botãozinho. É o botãozinho da alegria esse aqui. É, esse aí é da maldade, hein, pessoal? É, às vezes você olha na rua assim, andando, vê que é tudo original, aparentemente, né, Ivan? É. Mas na hora que começa realmente a turbina encher, aí se prepara. Porque o Voyage Sport está vindo na bota. Galera, eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações desse Voyageira. Esse é o Voyage mais top do Brasil. E vai aumentar mais um pouquinho de pressão ou não? Vai aumentar, vai andar com 2kg. Não vai ser um câmbio forjado, montado, com blocante, com tudo. Uma configuração diferente do câmbio original, que é esse que é um TS. Certo. É, o carro está bem montado. Parabéns pela nave. Pessoal, e eles têm Instagram também. Deixa o seu Instagram aí para a galera, Ivan. Beleza. Eu tenho o do Voyage, que é Voyage Sport Turbo. Certo. E tenho uma nossa equipe, estilo baixo. Estilos baixo 014, né? Estilos baixo 014, pessoal. Então siga lá no Instagram a página deles. Então, só vai pegar na baixa, realmente. Isso. E tem um detalhe também atrás da sua camiseta, né? Ó, carro baixo não anda, mas sim desfila. Então, carro baixo é para desfilar. E aqui é um Voyage era para desfilar, realmente. Parabéns pela nave. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo diferenciado aqui no canal. Se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu e fui!